Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Soria. Hoje a gente tem aqui um convidado muito especial, o Vini Ponce, corredor de kart. Vini, prazer, muito obrigado por ter aceitado o convite. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, de como que é o kart. Então, primeiramente, o prazer é tudo meu de receber esse convite. Meu começo de carreira foi bem complicado, pois eu entrei muito velho, já eu tinha 10 anos, então eu não pude passar pela categoria cadete, que é onde você é criança e começa a ter o contato. Eu fiquei apenas dois meses, fiz uma ou duas corridas só. Já tive que passar para a super cadete, que já era uma categoria com motor mais forte, o kart um pouco maior. Então, foi bem complicado o começo, porém depois em 2014 eu consegui me adaptar bem. Foi onde eu comecei a melhorar e em 2016 fui campeão brasileiro na Paraíba, na categoria Júnior, que é com 14, 15 anos e atualmente hoje eu corro pela categoria graduados, que já é uma categoria entre os 15 e 30 anos e assim vai, que é a última. Depois dessa eu venho a shifter, que é com seis marchas, ou você vai para o carro. Cara, é um esporte bem bacana, ajuda muito a amadurecer você como pessoa, não só como piloto, mas para a vida e é bem interessante. Cara, muito legal. Surgiu esse interesse, né? Porque apesar de você ter falado que você começou velho, é velho em questão para o esporte, né? Mas você começou com 10 anos, hoje você tem 18, né? Isso. Então, você começou numa idade muito nova, mas para o esporte já é um pouco avançado. De onde que veio esse interesse? Então, o meu pai, ele sempre gostou muito de automobilismo e até mesmo antes de eu nascer ele era piloto de rali, ele corria. Então, ele já era meio que dentro do esporte, do automobilismo. E ele sempre me levava para andar, me incentivava, vamos, vamos, vamos. E aí, eu comecei no indoor, na Planet Kart, não sei se você conhece, que hoje fechou, mas, enfim. E aí, eu comecei a pegar o gosto, a gente entrou em contato com o chefe de equipe da parte profissional. Então, e aí eu comecei a fazer os treinos, migrei para o profissional e foi isso. E aí, cheguei onde eu estou hoje. Cara, e hoje, você é campeão brasileiro, campeão paulista, tem vários outros títulos. Essa sua relação com o seu pai, dele já ter essa relação com o automobilismo, isso te ajudou bastante? Em questão de ele te dar algumas dicas, vai te orientando bastante? Sim, me ajudou bastante, porque ninguém quer mais o nosso bem do que o nosso próprio pai. E ele sempre estava lá comigo, tentando me ajudar, de qualquer maneira. E me ajudou muito a evoluir dentro do esporte e fora também. Me aproximou muito mais dele. É muito legal essa relação que a gente vai desenvolvendo por meio do esporte, né? Cara, passando um pouquinho mais para a atualidade. A gente está no meio de uma pandemia. No começo da pandemia, tudo parou, teve lockdown muito forte. Como é que você fez para manter a sua rotina, manter o seu preparo físico? Porque, apesar de você, entre aspas, só pilotar, exige muita força, exige muito preparo. Como é que você fez para continuar se preparando, mesmo parado em viás, por exemplo? Então, com o vírus, né? Teve que adaptar muito nossas vidas. E academia, tudo fechou, então tive que fazer em casa mesmo. Alguns exercícios que é próprio para o kart, que é braço, pescoço, até correr, que é o que o kart exige. No começo foi bem complicado de se adaptar, mas aos pouquinhos foi melhorando. E alimentação, tudo, teve tudo que mudar por conta que você acaba ficando parado e, querendo ou não, se você não faz, não se adapta bem, você acaba engordando. E no automobilismo não pode, você tem que ter um peso certinho, tudo direitinho. Então, tive que fazer os exercícios em casa mesmo, melhorar a minha alimentação. E uma vez por semana eu sempre estava correndo na rua de máscara, respeitando tudo que era permitido, né? E voltando para essa relação com o kart, a gente sabe que muitos pilotos da Fórmula 1, eles tiveram essa relação com o kart antes de correr na Fórmula 1. Então, o Schumacher, Nelson Piquet, Ayrton Senna, que você já falou que é um dos seus maiores ídolos. Mas quem que é o cara que você se inspira hoje na Fórmula 1? Você olha para ele e você fala, nossa, esse cara é demais, eu quero ser igual a ele. Então, hoje eu me inspiro muito no Hamilton, é um cara que eu vejo, eu me vejo muito parecido com ele, ele é muito esforçado, sempre procura melhorar. Demonstra ser uma pessoa super humilde, gente boa, carismática. Então, sem dúvidas, hoje ele é o que eu me inspiro mais. Ele é o principal hoje que a gente tem, a gente assiste e é realmente impressionante. É impressionante dele correr. E assim, cara, assim como o Hamilton na Fórmula 1, você no kart tem acumulado seus títulos, você tem essa galeria ali completa. Cara, qual que é o título hoje que você vê que foi o que mais significou para você, que foi o mais importante? Então, hoje eu vejo que todas as corridas que eu tive, mesmo as que eu ganhei, mesmo as que eu não ganhei, eu vejo que todas foram boas para a minha evolução. Sempre procurei tirar as coisas boas dela, por mais que eu errasse e aprendi. Mas hoje eu vejo que realmente o brasileiro, sem dúvidas, foi a melhor corrida de todas que eu tive. Foi uma semana inexplicável e é uma emoção que, assim, se eu te contar, não dá para entender o que passa dentro do capacete de um piloto. O bando ganha uma corrida. É uma emoção muito grande, né? Pensando em futuro, quais são os seus próximos passos, seus próximos objetivos, dentro do kart ou até fora dele? Não sei se você pensa em alguma coisa fora. Então, hoje eu penso bastante em fazer a trajetória para chegar na Stock Car, que acredito eu que seja a categoria mais acessível. Então, vou procurar ficar mais um ano, dois, no kart mesmo, procurar patrocínios para poder migrar para o carro. Nessa trajetória você passa pela Stock Light, que é uma categoria de base da Stock Car, que é obrigatório passar por ela. E, então, chegar na Stock Car. Muito bom. Talvez, assim, sonhar não quer demais, né? Talvez uma Fórmula 1 você pense em algum momento da sua carreira, nessa progressão, assim? Então, eu acho que todos os pilotos hoje que correm querem chegar na Fórmula 1, de qualquer jeito, sempre vão pensar. Infelizmente, é muito difícil. Tem muito piloto bom que acaba parando no meio do caminho, por conta de dinheiro, etc. Porém, é uma coisa assim, o que eu quero, sonho em um dia estar na Fórmula 1, mas complicado, né? Você já falou sobre a sua relação com o Ayrton Senna, que você tem ele como uma inspiração, como um ídolo, só que você não chegou a ver ele correr, né? Não. Você é de 2002 ou de 2002? 2002. 2002. Então, eu também não cheguei a ver ele correr. Como é que você acompanhava o Sérgio Pequeno? Seu pai te mostrava muito? Você chegou a estudar alguma coisa sobre ele? Então, eu sempre vi bastante vídeos, até um que marcou muito, que foi quando um outro piloto sofreu um gravíssimo acidente e ele parou para socorrer o piloto. Cara, é sensacional. E em 2016, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o Instituto Ayrton Senna, na Escolinha do Tuca Rocha. Eu era professor e tive a oportunidade de conhecer mais sobre a história dele, mais perto, o que hoje o Instituto faz, ajuda muita gente, muitas crianças carentes, com escolas e tudo mais. Então, foi por meio dos vídeos e pelo Instituto Ayrton Senna que eu pude me aproximar mais da história dele. Eu te perguntei sobre os seus títulos, qual foi o que mais te marcou e você falou sobre o que você procura aprender, mesmo com as derrotas e com as vitórias. Qual foi a derrota que você teve, que mais te ensinou? Que você acabou a corrida e você falou, nossa, isso aqui eu não esqueço nunca mais, eu não erro isso aqui nunca mais. Qual foi o que mais te impactou? Ah, tiveram muitas corridas que eu aprendi muito, vi diversas vezes a filmagem da corrida, vi onde eu errei para poder melhorar para a próxima. Mas uma delas que me marcou muito foi uma corrida Interlagos na chuva, eu era novo ainda, era acho que meu segundo ano de kart. Foi bem difícil porque na chuva muda bastante, é bem complicado correr na chuva, fiquei muito triste. E eu tive a oportunidade de conversar com o chefe de equipe, que é o Valtinho Travalini, ele correu junto com o Ayrton Senna. E ele me contou uma das histórias que falam que o Ayrton Senna era o melhor na chuva. Porém, no kart não era bem assim, ele perdeu uma corrida na chuva, ficou muito bravo, foi lá, toda vez que chovia, ia para a pista, aprendeu a andar. E ele me contou essa história e foi para, assim, aprendi muito com isso, que tudo é treino, não é, nasce aprendendo. Então, essa foi a que mais marcou. Cara, e essa dica, ou essa história que ele contou, foi a que mais te impactou também? Porque você trabalhar com o cara que correu com o Ayrton Senna não é para qualquer ano. Então, essa foi a dica que ele te deu, que mais te ajudou, que mais te fez crescer? Ou teve algumas outras que você lembra até hoje? Essa foi uma das que, assim, me ajudou bastante, porque eu tinha uma dificuldade muito grande em andar na chuva, no começo. Hoje eu aprendi, mas durante a minha carreira tiveram muitas dicas de muita gente, muitos chefes de equipes que tiveram contato, que até mesmo pilotos mais velhos que correram junto com o Ayrton Senna, que ajudou bastante. E agora, depois de mais de um ano de pandemia, as coisas estão começando a voltar ao normal, né? Como é que tem sido para você essa volta, essa readaptação, né? Porque depois de tanto tempo é complicado, mas como é que tem sido para você? Então, por mais que você faça exercício dentro de casa para continuar ativa, o kart necessita que você esteja na ativa do kart. As atividades físicas ajudam, porém não é a mesma coisa. Então, acaba demorando um pouco mais para voltar no ritmo, mas está legal, foi bom. Treinei em quinta e na sexta, estive lá em Interlagos treinando, junto com outros pilotos. Foi bem bom, vimos que a gente é competitivo para poder estar aí na próxima etapa. Obrigado pela entrevista, obrigado por ter topado participar com a gente. Foi um prazer, muito sucesso para você nessa carreira que está só começando, 18 anos, tem muita coisa para acontecer ainda. Então, obrigado e a gente se vê numa próxima. Prazer é todo meu, Gabriel, obrigadão aí pelo convite. E até a próxima, então. E é isso, obrigado galera por acompanhar. A gente se vê na próxima e até mais.